Cheguei em Istambul e olha só com quem eu já estou, com metade do grupo aqui comigo, viemos no mesmo voo, foram 12 horas, o que vocês acharam na viagem? Muito cansativa? Super tranquila, maravilhosa, muito tranquilo. Todo mundo achou tranquilo, só eu que não dormi, fiquei vendo a hora passar. Mas foi ótimo, agora a gente está chegando aqui no hotel, vamos encontrar com a Monizy e com o resto das meninas que vieram em voos diferentes. Eu estou milionária. Gente, acabei de conhecer aqui a Suzana e olha só o que ela já comprou, mostra a Suzana, na Golden Rose, aqui do lado do hotel, está aqui perto, vários dos lip balms que eu sempre mostro para vocês. E o preço estava bom, Suzana? Estava bem bom. Bem bom, gente, olha só, eu vou lá comprar também. Estamos agora indo para o nosso quarto, check-in já foi feito e olha que legal que o hotel é todo temático. de Sultão. Deixa eu fazer um tourzinho para vocês aqui do nosso quarto. Então logo aqui de cara temos o banheiro com a banheira, piazinha. Eu que já vou tomar um banho, estou precisando. Ah, tá. E aqui atrás temos o vaso, olha só. Aqui sempre tem essa opção de fechar, caso você queira. Aqui tem um hallzinho, guarda-roupa, o quarto, olha só. Temos uma caminha extra improvisada, um móvel com café, TV, esse espelho que eu achei bem mara. Um mesinho de escritório para a gente trabalhar. Vai, mostra. Uau. Calma que isso... Eu acho que isso era para parecer mais impactante do que tá. Boa. Nós quisermos proporcionar uma experiência única para as nossas seguidoras, então o hotel não podia ser nada menos do que uns cinco estrelas, inclusive um dos melhores de Istambul. Primeiro jantar com as seguidoras. Não oficial, porque a viagem mesmo começa amanhã. Nós estamos aqui no restaurante do hotel. Olha que coisa mais linda. Ele tem uma vista panorâmica para o Bósforos. Olha. Para começar, pedi... Na verdade, não só eu, mas todo mundo quis provar a sopa de lentilha aqui turca. Olha, ela é bem levinha, uma delícia. E eles mandam também um limãozinho siciliano para você jogar por cima. De prato principal, pedimos alinazic, que é essa carne com iogurte. Muito boa, amor. Música... E vamos a um tour pelo café da manhã, porque tinha simplesmente muita coisa. Para começar pela estação do chefe, onde você podia pedir para ele fazer um omelete, um waffle, o que você quisesse. Estação de iogurtes e leites. E aí também tinha sopinha de Merd Mac, que é aquela sopa que a gente sempre mostra, que é muito gostosa de lentilha. O famoso menemen, que é um mexido de ovo com tomate. Ovo mexido tradicional. Batatas. E também uma bolinha de fritura, que eu imagino que fosse algo parecido com uma coxinha. Linguiça, legumes, enfim... Esse café da manhã tinha muita coisa turca, mas assim, um cardápio internacional. Não tinha como não agradar a todos. A sessão um pouco mais brasileira, com frutas, iogurtes e esse favo de mel, que era perfeito assim. Você cortava com a faca, muito cremoso. E aí aquela sessão da perdição. Muitos pães croissants. Pães recheados com chocolate. Uma infinidade de opção. A Turquia gosta muito de comer salada pelo café da manhã. Então tem pepino, alface, tomate, pimentão, cenoura. Tinha parte de frios também. E uma sessão muito grande de queijos variados. Turco adora queijo pela manhã também. Tinha salmão defumado. Salmão defumado é o que eu viciei nesse hotel. Comecei a pegar todos os dias. E aí também tinha a parte de azeitonas. Nunca vi tanta azeitona na minha vida. Cereais, tâmaras, muitas tâmaras e até baclavá. Tinha também a sessão de sucos frescos e chá. Turco adora suco de laranja e suco de romã. É uma delícia. Inclusive, eu adoro misturar os dois. Fica muito bom. Então, fala sério. Não tem como esse café da manhã não agradar a todos. E às 10 horas em ponto, todas as meninas estavam prontas para começar o tour com a nossa guia. Meu nome é Cláudia. Eu vivo em Istambul desde 1982. Meu marido é aquele altão que vocês viram ali. E é uma cidade que, desde que eu cheguei, a primeira vez que eu cheguei, eu vim de barco. E eu fiquei fascinada pelas cúpulas, por tudo. Realmente, eu queria que ela fosse uma cidade fascinante. Já fizeram um tour com mulheres lindas e um fotógrafo à disposição para tirar quantas fotos você quiser? Só no Manizio Turquinha. Olha que legal. Que ponto mais lindo para fotografar. Aqui com o nosso fotógrafo, Armet. Ele é muito atencioso, muito bom. Depois ele vai mandar foto para a gente postar no Instagram. Todo mundo vai tirar foto. A gente vai tirar foto em grupo. Porque esse lugar é maravilhoso. Olha, a gente está bem na frente da Mesquita Azul. E do outro lado, com o fundo, está agora a Mesquita Santa Sofia. Entramos aqui agora na Ásia Sofia, que foi uma mesquita construída em apenas 6 anos. Olha que lindo. Olha as frutas aqui. Que lindas. A Romã. Você pode pedir o suco de Romã. Olha os preços. Para vocês terem uma ideia, dividir por 3, tá? Agora estamos indo aqui para o Top Capã. O Palácio de Top Capã foi construído por Maomé II, o Conquistador, logo após a conquista de Constantinopla, a antiga Istambul, em 1453, e foi a residência dos sultões durante 4 séculos. E de todas as vezes que eu visitei a Turquia, essa foi a primeira vez que eu vi tanta tulipa. Inclusive as tulipas pretas, que são uma raridade e estavam tão lindas. Aqui começa o palácio propriamente dito. Olha, nós vamos... Olhem só que parque lindo. Várias pessoas caminhando, fazendo piquenique. Hoje, sexta-feira, é como se fosse o domingo para eles. Então é um dia de sair para passear com a família. Pós-almoço, viemos aqui passear por um bairro chamado Caracói. E ele é como se fosse a Vila Madalena de São Paulo. Agora vamos dar uma voltinha de barquinho, bem singelo. Acabamos de entrar. Lá em cima também é legal para ver o pôr do sol, tá gente? Vamos explorar lá em cima. Gente, é gigante esse barco! Olha só, aqui em cima tem mais área para sentar. Que... Nossa mãe, tá muito linda aí! Olha a parte de cima do barco, que linda! Com a vista maravilhosa! Música Eu vou tirar uma foto para você e tirar uma foto. Amanhã é esse aqui que você gosta. Música 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 Tchau. I don't even know if you can understand how you make me feel, I got you in my head. Oh, I wanna be with you. Oh, I wanna be with you. Let me be the someone who can hold your hand. I don't even know. Faz voltinha. Ah, vai se com o gosto. Música Estamos agora então no barco, tiramos várias fotos com o fotógrafo e o legal é que a gente vem no pôr do sol. Então a gente pegou um pouco do dia claro pra fazer as fotos e a noite com a ponte toda iluminada. Olha que coisa mais linda. As meninas adoraram o passeio. Isso que eu chamo de não perder tempo. Suzana já pegou o chapéu do capitão. Tá aqui fazendo a foto. Ele achou eu mais habilitada por aí. Suzana é maravilhosa. Essa tá sendo realmente uma viagem maravilhosa. O primeiro dia foi um sucesso. Todas as meninas já viraram super amigas. Dá pra escutar elas todas conversando. A energia bateu com todo mundo. Eu falei isso da última viagem. Aconteceu a mesma coisa agora. Todo mundo na mesma sintonia. Porque eu acho que todas tem um interesse em comum. Que é minha irmã. Que sou eu. Então eu acho que todo mundo tem a vibe mais ou menos parecida né. Então assim, tá sendo muito legal. E nem parece. Como eu sempre falo. Não parece que é uma viagem de grupo. Uma viagem sabe? De agência. Porque são apenas mulheres. Elas rápido viram amigas. Então fica assim. Sabe? A gente para pra comer. Para tomar café. Entra nas lojas. Conversa. Gente que perfeição. Eu estou muito, muito, muito feliz. Comentem aqui embaixo. Se vocês gostariam de fazer uma viagem dessa com a gente. É realmente uma experiência diferenciada. E eu nem gravei. Mas antes de entrar no bar. Porque nós fomos tomar café. Eu fui conversar. Cada hora eu converso. Mas com uma pessoa diferente né. E por mais que eu já trabalhe com isso há muito tempo. Que eu saiba disso. Nunca vou me cansar de me impressionar. De como realmente o meu trabalho impacta a vida de vocês né. Eu estava conversando com as meninas. E elas falaram que elas amam quando eu falo sobre relacionamento. Que as vezes elas estão passando por algum momento difícil quanto a isso. E elas escutam minha voz. E elas lembram dos meus conselhos. E enfim. Sabe? Tantas coisas que elas falaram. Que elas aprenderam comigo em vídeos específicos. E assim. Eu fico sem palavras. Assim. Eu sou muito, muito grato pela sua comunidade. Que a gente construiu juntos. E... Ai. Tô muito feliz. Tchau. 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 Tchau.